Um homem de 59 anos ficou ferido e teve uma fratura exposta após um acidente que aconteceu na zona rural de Araguatins. Ele perdeu o controle do carro que dirigia e acabou batendo em um poste no início da tarde desta quinta-feira. De acordo com os bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o homem já havia sido retirado do carro. Ele estava sentado às margens da via, consciente, mas com sinais vitais alterados. Com muitas escoriações no corpo, ele também tinha uma fratura exposta na perna esquerda, lesões nos braços e hemorragia nas regiões feridas. Os bombeiros informaram que fizeram o primeiro atendimento e mobilização ao homem ferido e o levaram em seguida ao Hospital Municipal de Araguatins. O veículo que ele dirigia ficou com a frente e a lateral destruídas com o impacto. Como a fiação do poste ficou pelo chão, foi preciso isolar o local para que nenhuma pessoa sofresse choques elétricos. Cerca de 1.300 moradores da região ficaram sem energia. De acordo com a Energiza, de janeiro a julho deste ano, 250 postes foram derrubados em acidentes. As cidades que mais tiveram colisões deste tipo são Palmas, com 57, Araguaína, com 27, Porto Nacional, com 17, Gurupi, 13 casos e Paraíso do Tocantins, com 10 casos. Ainda segundo a concessionária de energia, a instalação pode levar de 3 a 4 horas e o custo médio da substituição é de R$ 3.000, mas pode chegar a R$ 30.000, caso tenha transformador e outros equipamentos. O prejuízo é pago pelo motorista responsável pelo acidente.